Então, aceitei Jesus, glória a Deus, mas e agora? Acostumado aí com as correias do mando, vida louca, toca a terra, mas e agora? Eu acredito nas palavras do pastor Tiago, ele falou, ó, crê no Espírito Santo que ele vai te guiar nessa caminhada. Então, irmão, eu acredito que todos nós somos um cristão em construção. Alguns já estão no telhado, outros estão assim como eu no alicerce. Alguns ainda nem procuraram o terreno, mas na hora da chuva, brother, todo mundo procura um abrigo. Era pra ser comovente, mas ficou uma bosta, né? Tá aí minha primeira dificuldade. De vez em quando escapa uma palavrinha ou outra ali, né? Inconveniente. Naquela discussão, você usa aquele melhor argumento pra ganhar uma discussão e dizer teu. Mas não pode, não pode, meu brother. Eu vi em Efésios 4, versículo 29. É que nenhuma palavra má saia da sua boca, mas a que for útil para edificação. O Espírito Santo vai ter que me ajudar. Que palavra má eu até controlo, mas coisa inútil eu falo o tempo todo. Então, eu fui orar. Fui orar e joelho no chão. Disse, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, eu tô pronto pra tua prova. Que o Senhor me abençoe para que eu não fale nenhum palavreado inadequado. Tava lindo o clima, chuvinha leve, entendeu? Tinha os passarinhos aqui de casa cantando, mas Deus leva muito a sério esse negócio de prova, né? Rapaz, ele não avalia, não. Não vem teste, não. Já vem a prova no 12. Quando, de repente, o telefone aqui tocou. Eu não sabia que era assim, não. Que falou e já tava valendo, não. A prova. Eu achei que tinha toda uma preparação. O telefone tocou. Quando eu levantei para atender... TAM! Ai, caralho! Irmão, bater dedo midinho na quina da cama, não tem uma palavra santa que expressa a dor que é. Chuva parou, passarinho parou, silenciou. Nem o telefone tocava mais, igual eu falei. Deus leva a sério esse negócio de prova, né? É. E aí... Eu olhei... Ajoelhei de novo. Falei, Senhor... Eu de novo. Com todo o respeito, mas... Valeu, não. Seu pegou e eu desprevenido. Amém. Somos todos um cristão em construção. Amém. 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 Amém.